. 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 é mais difícil você tentar atirar com o dedinho nenhum mas eu sempre falo, se você alinha corretamente alça e mata, com certeza o tiro vai lá vou puxar o gatilho constantemente sem perder minha massa de mim e o tiro vai lá setenta metros de ponta cabeça qual que é a pistola? G28 mestre Itakuya foi cagada, foi sorte eu sei eu sei